Tudo o que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. E aí, Voloche, tudo certo, meu cara? Eu tô rindo aqui. Boa tarde, meu caro Rafael. Boa tarde, especial para os ouvintes da F&M no Tempo, meu caro Lélio. Seabra. Sorriso maroto. Eita, realmente a gente tá vivendo tempos muito diferentes. Mas é bom não comemorar antes mesmo, não. Você viu o que tá acontecendo aí, venda casada. Você viu o que tá acontecendo aí com a Suzana Velha e Júlio César. Separou, voltou, casou. Cara, eu não entendi nada disso. É um momento Nelson Rubens nosso aqui, Voloche. Mas eles anunciaram a separação no final de semana e hoje já falaram, né? Não conseguimos viver um longe do outro. É, pois é. O horário não permite que eu dê meu comentário aqui, não? Melhor a gente falar de futebol e vôlei. E eu achando que o Barba tinha cravado uma notícia que ia permanecer. Amanhã a gente já vai ter que dar a volta do casal, viu, Lélio Gustavo? Fica a dica. É verdade. Diga lá, Voloche. Olha aqui, amanhã temos um dia muito especial para o vôleibol brasileiro, o vôleibol feminino, que é a volta oficial da Thaís, a seleção brasileira. Ela vai se apresentar em Saquarema e começa os treinamentos visando a Olimpíada de Paris. Claro, vai ser poupada da primeira, segunda rodada da Liga das Nações, mas evidentemente que a prioridade do Zé é colocá-la em forma para a fase final da VNL e evidentemente para o classificatório pré-olímpico que vai acontecer em setembro no Japão. O que representa a volta da Thaísa? Tudo. O Brasil vai ter a melhor central do mundo, uma referência, uma jogadora muito respeitada, não sei se a Thaísa será capitã, teria que ser a capitã, é uma líder, está comendo a bola há muito tempo e merece por tudo que passou. A Thaísa, há alguns anos atrás, todo mundo sabe dessa história, estava praticamente inválida para o esporte e coube ao Zé Roberto Guimarães recuperá-la em Barueli. Por isso que eu acho que a Thaísa também aceitou voltar à seleção brasileira e tem que se fazer um elogio ao excelente trabalho do Minas Tênis Clube no seu departamento físico, no seu departamento médico, que deu a Thaísa a condição dela voltar a jogar vôleibol. Peça importantíssima, hein, senhores, para essa seleção feminina de vôlei, hein, Daniel Seabra e Lélio Gustavo? Ué, demais, é. Tá louco. Quando você vai e pega, foi ano passado que o Brasil foi vice-campeão do mundo, né, perdendo a decisão para a Sérvia, não foi? E aí, uma seleção toda renovada e você ganha uma central como a Thaísa, brother, você ganha no ataque e ganha no bloqueio e sem contar a liderança, né. E aí, prevaleceu mais uma vez, né, a lábia do Zé Roberto para convencer mais uma a voltar. Foi isso mesmo, Bruno Volosch? Ah, eu acho que pesou muito, viu, Lélio, a convivência, a amizade dos dois, tudo que o Zé fez por ela. O Zé abriu as portas do centro de treinamento em Barueri para a Thaísa voltar, quando ela teve aquela lesão seríssima, quando atuava no Exáce Base da Turquia, praticamente estava inválida para o vôleibol e o Zé conseguiu recuperá-la. Então, eu acho que é uma troca, sim, mas uma troca que não só vai beneficiar o Zé Roberto Guimarães, como o vôleibol brasileiro e o vôleibol mundial, que vai ter a possibilidade de ver a Thaísa novamente em ação. Ô, Volosch, tem outra coisa, né, depois que a Thaísa voltou de contusão, voando, né, ela se recuperou de uma forma até inacreditável, né, quem vê aquela cena dela em quadra, ali eu achei que ela nunca mais ia voltar nem a jogar, quanto mais no nível que ela está jogando. Além disso, é, claro que surgiram outras centrais no vôleibol brasileiro, mas não surgiu nenhuma outra central no mesmo nível da Thaísa, né? Não, não surgiu, e eu respeito muito a Carol, é, a Diana, que é uma aposta do Zé Roberto, a própria Carol Gattaz, que estava na seleção, mas se lesionou, mas a Thaísa, ela é diferenciada. Agora, as pessoas só não podem, meu caro Seabra, confundir a Thaísa com uma jogadora oposta, aquela que vai sair de quadra com 30, 32 pontos, que não é o caso da Gabizinha também. A Thaísa vem pra colaborar, como bem citou o Lery, no fundamento bloqueio, na questão liderança, ela tem um saque muito forte também, e quando você tá do outro lado da quadra e vê uma Thaísa, é diferente, como no caso dos Estados Unidos, a Larson está voltando, o que significa isso? Muito pros Estados Unidos, muito de dificuldade pra todos os adversários, porque, na minha modestíssima opinião, é uma das três jogadores do mundo em atividade ainda, Larson. Ô, Volos, uma pergunta que não tem nada a ver com o especializado, Nias Bittencourt aqui no nosso... Não, 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 não. Sobre o Maraca, eu lembro que você tava falando há um tempo aqui, acho que foi na primeira semana de O Tempo Esportes, sobre um setor do Maracanã que tá fechado, né? Tem um setor que não tem ingresso sendo comercializado pros jogos, não é isso mesmo? É, verdade. Agora, eu não sei como funciona nos jogos em que o Flamengo é mandante, ou o Filminense é mandante, porque aí, teoricamente, não tem briga, teoricamente. É, não sei se essa pergunta é você que tá se referindo já ao jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Isso mesmo. Não sei como vai funcionar. Agora, nos clássicos, é importante ter esse buraco. A polícia militar exige esse buraco, não só no Maracanã, como no Nilton Santos também, o que é lamentável, e o que significa o atestado de incompetência das autoridades, que se não conseguem segurar os caras dentro do estádio, os caras brigam fora. Exatamente. É a mesma coisa no Mineirão, Rafa. Justo. É, é questão de segurança aí, você perde ali 10, 15 mil lugares do estádio. É pura questão de segurança. É por isso da pergunta do nosso ouvinte aqui, falando que os visitantes só estão ficando... E os clubes perdem dinheiro, né, gente? Claro. Menos receita, né? Concentra os torcedores visitantes só na arquibancada superior e deixa de vender aquele tanto de ingresso, né? Aí você vê na Inglaterra... Aí você vê na Inglaterra que é um cordão humano que separa as torcidas. E olha que lá o pau canta também com os hooligans, né? Só pra lembrar. É verdade. E só pra... E aqui no Rio, não sei como é que funciona, em Minas, no estado de Minas, mas as torcidas visitantes são obrigadas. 30 minutos soam aquele assim. Por favor, você tem... Ou você sai agora aos 30 do segundo tempo, ou só sai 40 minutos depois que o jogo terminar. Quer dizer... Não dá, né? É que tem isso também. Atestade de incompetência. Tem também? Pois é. Tem também. Eles avisam no sistema de som do Mineirão, falam, torcedor, você pode sair até 35 minutos do segundo tempo, senão você vai ficar um tempinho aqui esperando a torcida do time local vazar. É, ou seja, você é um trouxa, né? Você paga o ingresso agora com um acréscimo de 10 minutos, você não tem direito a assistir o jogo todo. É assim que funciona, né? Ô, Volosha, uma vez eu fui acompanhar a Fluminense Boca Júnior no Engenhão, aquele que o Tanque Silva faz o gol, passa a mãozinha na cabeça do Thiago Silva, o Boca chega a final da Libertadores e toma a taca do Corinthians. Eu fiquei duas horas pra sair do Engenhão aquele dia. E quando a gente saiu, tava no meio da torcida do Boca. Ainda tomamos garrafada da organizada do Fluminense, pra mostrar que não adiantou porcaria nenhuma que eles ficaram lá de Tucaia, como diz o saudoso Jotinha, esperando a torcida da galera e tentaram tacar tudo quanto é objeto que você possa imaginar na gente, Volosha. É atestar de incompetência. Era melhor a gente ter falado do casamento do Júlio César com a Suzana Vene. Mas em todo caso, fica o recado. Vamos deixar isso pra amanhã, Volosha, porque daqui a pouquinho já tem o nosso show de esporte. Hoje foi mais curtinho a sua participação, mas é sempre um prazer ter você aqui com a gente e um tempo esportes, Volosha. Prazer é todo meu. Um grande abraço a todos aí. Saúde a todos os envolvidos. Excelente transmissão. E boa sorte ao Galo logo mais contra o Furacão. Show de bola. Bruno Volosha com a gente aqui em O Tempo Esportes, pessoal. E é. E o mesmo? E aí E aí E aí